Fala galera, meu nome é Guilherme Soares ou Guilherme Pagliari Vocês já viram meu nome em alguns vídeos do canal E eu sou um dos fã-dubbers da Fã-Dubby Beats Desse lindo canal, cheiroso aqui E eu também sou um dos co-criadores do canal, junto com o Eric Matheus Bom, pra começar eu tenho 18 anos Não faço porra nenhuma Mentira Eu curso um curso bem cursado Eu faço um curso paralelo de design gráfico e design de games Eu tenho meu projeto de games chamado Scrap Fight Ele vai sair final do ano Qualquer coisa eu divulgo pra vocês Eu também sou design gráfico e eu pinto Pinto, pinto, pinto Não pinto, pinto Eu faço pinturas digitais Aqui, jogando aqui pra vocês ver Jogando pra vocês verem as pinturas tudo Ah, e pra quem ainda não conhece a minha voz direito Não tá tão familiarizado Ou pra quem ainda não reconheceu Eu já participei de várias dublagens do canal A mais recente que eu fiz Que eu faço, que eu tô fazendo, né É o Shin da série do Badfellows Ei, Fadiga Vem até aqui Faz um Bologa É uma voz meio forçada Mas é essa daí Eu faço o Sonic Ei, meu nome é Sonic Beleza, pessoal? E no vídeo do Racistimário eu que faço o Sonic E no vídeo do Sonics do... Do... Nos vídeos do Dorkly, naquelas animações de pixel Fui eu que fiz o Sonic Bom Caso vocês fiquem interessados pela minha voz maravilhosa É só vocês procurarem no canal E se vocês gostarem Dá aquele gostei também nos vídeos E a minha história na fã-dublagem Meio que correu em paralelo junto com a história do canal Como eu disse pra vocês Eu faço design de games E essa vontade de fazer design de games Foi bem antes do canal Acho que eu tinha pouco mais de 10 anos E um dia Acho que nos meus 15 anos 16 anos Andando num fórum de games Eu conheci o Eric Matheus Ele tava recrutando pessoas Pra fazer fã-dublagem de animes Eu sempre curti a área de fã-dublagem Não tem quem não curta dublar Ter sua voz no personagem E eu queria participar O anime que ele queria fazer Era do Anohana Foi o primeiro fã-dub que a gente fez de anime De equipe E pra me inscrever No teste que ele tava pedindo No recrutamento Ele me deu um vídeo De ASDFLubbXWX94CMovie É um vídeo de várias sketches De personagens fazendo coisas retardadas Tipo eu E o Eric gostou da dublagem inicialmente E com isso a gente fez vários sketches Várias dublagens pequenas E ele gostou tanto Que teve a ideia De criar um canal Um canal do Youtube Junto comigo E com outro pessoal Que não levou a ideia muito pra frente Só então Então Meio que os precursores do canal do Fã-dub Beats Foi eu e o Eric Inicialmente o Fã-dub Beats se chamava Tóquio Fã-dub Que a gente postava algumas dublagens De animes que a gente fazia Porém Essa história de Direitos autorais O Youtube acabou Dando strike No nosso canal E a gente não pôde continuar Com isso A gente curtou pela tangente A gente viu vários vídeos de animações De pixels De animações 3D E etc Desenhadas E a gente resolveu fazer As nossas próprias dublagens Dessas animações Aí assim o canal mudou de nome Chamando Fã-dub Beats Que tinha um design Totalmente diferente Azul Com uns bagulhinhos E esse foi o início do canal Comigo e com o Eric Postando as nossas próprias dublagens O primeiro vídeo do canal É do Inibred Yosh Que eu fiz o Yosh E o Eric fez um outro Yosh amarelo Meio que Na merda E conforme o canal foi crescendo A gente foi chamando várias pessoas Pra dublar com a gente Vários outros fã-dubbers mesmo E conforme A popularidade do canal crescia mesmo A gente chamou vocês Pra dublar com a gente Por que não? Você gosta da arte De fã-dublar Por que você não Vem dublar conosco? É divertido É legal Esse que é o intuito Do nosso canal Todo mundo pode ser um dublador Todo mundo tem a sua Voz perfeita Então caso você queira participar De um dos nossos vídeos É só Entrar em contato com a gente Pelo Pelo Inbox do Facebook É Muito simples É só você ir lá no Facebook Mandar uma mensagem pra gente Que a gente responde Pelo menos Sei lá Rápido E é isso pessoal Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem seu gostei Se inscrevam no canal E procuram sempre seguir Os seus sonhos Isso que é o mais importante Como eu Tô seguindo os meus Tô seguindo todos os meus gostos Tô querendo ser dublador Design de game Design de tal Pintor É só você correr atrás Dos seus sonhos Então é isso pessoal Um forte abraço pra vocês Falou Tchau 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 Tchau